Fala rapaziada, companheirada do canal, tudo na santa paz com vocês, galera estou aqui de volta mostrando nossa linha de produção, graças ao nosso bom Deus, uma semente bem plantada, frutos bem colhidos, três anos trabalhando e esse último ano que passou e isso que entrou agora, só bênçãos do Senhor, estou aqui para compartilhar com vocês, mostrar um pouco do nosso trabalho novamente para a segunda quinzena do mês, e vai sobrar alguma coisa já para o início do mês que vem, estamos aqui montando, 4, 8, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 37 unidades galera, já vou dar início hoje, amanhã chega 40 câmeras para mim, então a gente eliminou aquelas 40 e vamos dar início a mais 40, para quem acompanha o vídeo, estava cheio de câmera galera, estava cheio de câmera, vou dar geral para vocês aqui para ver que elas não estão a lugar nenhum, beleza, aqui os carregadorzinhos das baterias, chegou essa carga nova para nós, tem mais de 200 peças desse daqui, comprei uma quantidade grande para poder custear, né, e estamos aí galera, acabou os red dots, minha red dot estava aqui, tá bom, daqui uns dias vou começar a fazer vídeo de lanterna super poderosa galera, chegou 4, vai chegar mais 10, quando chegar as 10 eu vou mostrar para vocês no canal, beleza, beleza, porque só 4 não dá para começar a brincadeira com vocês ainda, beleza, então é isso aí galera, está aqui nossa área de trabalho, nosso computador para imprimir a etiqueta do Mercado Livre, o endereço de vocês, beleza, façam suas reservas galera, o fone está aqui em cima, e vou fazer o passo a passo para vocês aqui, tá, só que hoje eu só estou apresentando, está dando início, tá, hoje é dia 14, dia 15 se eu não me engano, do 6, tá bom, só estou ajeitando as coisas aqui, vai chegar as câmeras amanhã, daí a partir de amanhã eu vou fazer vários vídeos de um minuto, um minuto e pouco, acelerado um pouco aí, e mostrar no final de um vídeo só, todas elas prontas aí, as 40 unidades novamente, beleza, faça sua reserva já que de hoje que eu estou gravando esse vídeo aqui para a segunda-feira que vem, no máximo terça, estão todas prontas já para envio para vocês, beleza, dessas 40 aqui na verdade já tem 8 reservadas já, tudo já até pagou, rapaziada fez no Pix, mas também vendemos pelo Mercado Livre, beleza galera, qualidade, bom atendimento galera, confiabilidade, assistência técnica, assistência pós-venda é aqui, e você que é cliente nosso que está vendo esse vídeo aqui, escreve no comentário suas experiências com a gente, tanto do produto quanto do atendimento para vender, para explicar para vocês os detalhes, para depois que chegou a câmera aí, se deu problema na câmera de vocês, deixa aqui, mete o dedo aqui embaixo, escreve aqui para a rapaziada que está chegando nova aí, para pegar confiança no nosso trabalho, está entendendo a nossa forma de trabalhar, valeu galera, um forte abraço aqui do Raul, mundo animal visão da noite, que papai do céu abençoe cada dia mais nós todos, e lembrando, ele abençoa quem entrega a vida a ele, entregue sua vida a Deus, que os caminhos vão sendo de veredas limpas, valeu!